A próxima estação do ano, en outono, en outono, lembra que a gente não fala o M, outono, a U tem som de O em francês, outono, il commence a faire froid, opa, o que a Elisa falou? Il commence a faire froid, está começando a esfriar, il commence a faire froid, está começando a esfriar, e olha como é curioso, a gente sempre usa esse il para falar da sensação térmica, da temperatura, etc. En outono, c'est peut-être la plus belle saison de l'année, caractéristique pour ces couleurs et les arbres qui perdent leurs feuilles. Grande característica do outono na França, onde a gente vai encontrar as estações do ano mais demarcadas, é o fato de que as árvores vão mudando as suas folhas, as folhas das árvores vão mudando de cor, vão ficando amarela, jaune, rouge, orange, marron, e depois aos poucos elas vão caindo. Começa a esfriar, a gente começa a fazer mais coisas fora, dentro de casa, mas ainda se faz bastante atividade externa para aproveitar o restinho do tempo que ainda dá. Donc, la nature et ses couleurs. Observez les couleurs de la nature. Rouge, orange, jaune et marron. Manger et boire des boissons chaudes. C'est la saison des champignons. Les activités des randonnées et aussi les activités à l'intérieur. Começa a ser um período do ano um pouco mais introspectivo. Apesar de ter essa exuberância ainda da natureza, que vai perdendo suas folhas e mudando de cores, parecem quadros, de fato. Não sei se você já teve a oportunidade de ir para a França e coloca aqui o seu comentário, o que você achou. Mas também é um momento em que você tiver a ferro de la lecture, que vai rester à la maison, écouter de la musique, aller au cinéma. Qual dessas atividades você gostaria de fazer en français? Me conta aqui nos comentários. Ensuite, comment on mange? Qu'est-ce que on mange? On mange quoi au notumne? Que tipo de coisas a gente come au notumne? Le petit rond, le courge, a gente pode chamar das duas formas. São as abóboras. Le maïs. Maïs, olha só, a gente tem uma regra aqui de pronúncia. Quando você encontra esse trema, esses dois pontinhos, isso significa que você não vai fazer a matemática das letras. Você não vai juntar o som das duas letras. Tipo, M-A-I-S, a gente falaria mé em francês. Mas você vai pronunciar solta a letra que tem o trema. E por isso a gente fala maïs. Maïs. Isso acontece com nomes como maïs, loïc, gaël, etc. A gente come bastante castanha portuguesa e outras castanhas também. E olha que engraçado. Antigamente, eu não sei se era uma coisa minha, mas eu não me dava conta que tinha uma situação no ano das maçãs. Mas na França tem, é bem marcado, tá? E aí, essa é a época do ano que você vai comer maçã no forno, de pôme no forno, torta de maçã, tarte de pôme, etc. Bom, começam as sopas, o suco. Como é que a gente se veste? Então, vai sortir les pôles. E aí, tem essa expressão, né? Sortir les pôles. Por quê? Como as estações do ano são bem remarcadas, a gente deixa guardadas as roupas de inverno num outro lugar. Às vezes, num lugar mais alto do armário. E aí, ah, chegou a hora de você pegar seus casacos, né? Chegou o outono. Voilà, l'outono, c'est l'heure de sortir ces pôles. Então, a gente vai usar casacos de lã. Esse tipo de casaco se chama pôles. Pôles. Você tem que falar o L, tá? Não é pôles. É pôles. Des pôles, des botes. Botas. Aquelas botas mais curtas, por exemplo. Des echarpes. Eu tô sempre de echarpes, né? Hoje, especificamente, tá calor. Quando eu tô gravando essa aula, eu não tô. E n'écharpes, um boné. E aí, eu quero chamar a atenção que boné não é boné em francês, tá? Boné é gorro. Então, já anota aí essa diferença. Pra você falar um boné, assim, um casquete. Aí, seria mais usado no verão. De gão. É o momento que você, no final do outono, tu vai meter de gão, luvas. E no vest. No vest. É um casaco. Qualquer casaco que você vai pôr por cima do pulo. Porque vai ser importante você usar várias camadas de roupa. Isso vai te manter mais aquecido ou aquecido ao longo do outono, ao longo do outono. Bom, ele começa a fazer froid. Alors, c'est aussi le moment de faire des activités à l'extérieur pendant la journée, à l'intérieur, no soir. Será que você conseguiu entender? Ele começa a fazer froid. C'est alors le moment de faire des activités à l'extérieur pendant la journée et à l'intérieur, le soir. Inclusive, falando nisso, os dias começam a ficar mais curtos na França. Então, começa a anoitecer cada vez mais cedo. Sous-titrage ST' 501